Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver um pouquinho da técnica acrílica aquarelada? Eu sou a Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho e vou mostrar um pouquinho pra vocês dessa técnica incrível que é a acrílica aquarelada. Bora lá? Vem comigo! Você vai gostar! Bem pessoal, primeiro nós precisamos entender que a tinta acrílica é uma tinta para tela, para pintura em tela. Portanto, ela é uma tinta mais grossa, mais densa. Ela tem essa densidade natural que permite com que o artista aplique texturas e consiga um efeito bem semelhante ao da tinta óleo. Mas ela é uma tinta muito versátil e ela é solúvel em água. Então, se você diluí-la bastante, você consegue um efeito bem próximo da aquarela. E ela pode ser usada tanto na tela quanto no papel. Óbvio que os resultados pictóricos são diferentes da tela e do papel. Mas é possível a utilização sobre os dois suportes. Tendo essa diluição em água, você consegue um efeito bem próximo da aquarela. Algo bem sutil, bem suave, bem aguadinho, que é a característica da aquarela. Por isso, eu denominei. É uma criação de algumas pessoas, de alguns artistas, que falam acrílica aquarelada. Mas não leva nada de aquarela. É só um efeito aquarelado que você dá com a tinta acrílica. Uma dica importante pra que fique um efeito próximo ao da aquarela é deixar as manchas acontecerem naturalmente, espontaneamente, como na pintura em aquarela. Então você dilui a tinta, aplica ela na tela ou no papel. E aí você consegue manchas, porque a água cria esse efeito. E é aí que a gente vai brincar pra deixá-la bem semelhante à aquarela. Hoje eu preparei pra vocês uma pintura em tinta acrílica aquarelada sobre tela. Vejam como eu diluo bastante a tinta em água, boto bastante água e faço a aplicação dela na tela com bastante água. Às vezes acontece até um escorrido ou outro. E deixa essas manchas acontecerem, porque elas é que criam o belo, a beleza da aquarela. É importante ressaltar que se você vai trabalhar com a tinta bem aguadinha, bem fluida, tem que ser sobre uma superfície horizontal. Não pode ser em pé num cavalete. Aqui eu utilizo a minha prancheta de desenho, que tem uma leve inclinação. E eu aproveito essa inclinação pra criar manchas com a tinta que escorre. Eu uso essa inclinação a meu favor. Mas você pode trabalhar sob uma superfície horizontal pra conseguir menos manchas, um pouco mais de controle sobre essa tinta. Se tiver algum escorridinho ou você desejar remover algum excesso de tinta, o lencinho de papel é o seu aliado. Assim como na aquarela, que ele funciona como borracha, aqui é a mesma coisa. Ah, aí você tem que esperar o tempo de secagem. Óbvio que a tinta acrílica seca rápido, bem mais rápido que tinta óleo. Só que quando você adiciona água, ela demora um pouco mais pra secar. E se você tiver uma tela bem preparada, ela demora ainda mais pra secar. O que facilita, faz com que você consiga intervir com a tinta ainda úmida. Colocar mais intervenções ali. Ou remover algo indesejado. Por isso é importante, muito importante nessa técnica, você preparar adequadamente a sua tela. E se você ainda não teve a oportunidade de assistir, eu tenho um vídeo explicando passo a passo de como preparar uma tela. Dá um pulinho lá, veja como faz pra preparar uma tela, porque isso é fundamental para a utilização desta técnica de hoje. Uma dica muito legal é você deixar um pouco desse fundo branco aparecendo, dessa sua camada berço branca. deixar um pouco que essa camada berço apareça. Porque na aquarela, o papel exerce a função do branco. A gente não coloca tinta branca. A gente deixa o papel respirar. E aqui a gente pode fazer o mesmo efeito, pra gerar justamente mais semelhança com a aquarela. Muitas vezes, se você aplicar tinta demais, você remove com um lencinho de papel. E aí a camada berço, o fundo vai aparecer. Outra dica legal é você não ir com a pintura toda até as bordas. Concentrar mais a pintura no centro da sua tela. Não ir totalmente ou em todos os pontos até as bordas. Isso porque a aquarela também permite isso. É muito comum que isso aconteça na técnica aquarela. E o bacana de usar essa técnica é que a gente consegue um efeito aquarelado, mas em determinados pontos, se a gente quiser uma intensidade, uma textura maior de tinta, a gente consegue aplicar, porque a tinta acrílica nos permite isso. Tinta acrílica nos permite isso. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído. Se você tem alguma dica, alguma dúvida ou sugestão de vídeo, coloca nos comentários, porque eu estou sempre disposta a ouvir e a ajudar. E não esqueça, a minha página no Facebook, dá um pulinho lá, curte a minha página no Facebook, o meu perfil no Instagram, aqui no canal no YouTube. Clica lá no sininho de notificações, porque toda semana eu coloco conteúdo novo e de qualidade para vocês. Ok? Aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.